Resumo da novela, Nazaré, de 23 de dezembro de 2021. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Nazaré, quinta-feira, 23 de dezembro de 2021. Érica fala com a mãe sobre Yara, quando Verônica lhe diz, que o único acordo, que aceita é que Yara vá viver com ela. Érica, já cansada, diz à mãe que se é isso, que é preciso para que fiquem todos em paz, que permite que a filha vá viver com ela na condição de ela ir também. Isabel vai até a quinta encontrar-se com Duarte. A empresária, cumprindo o plano da amiga, diz a Duarte que confiava em Verônica até ter descoberto, o que fez com a empresa, e diz a Duarte, que está disposta a ajudá-lo. Isabel propõe a Duarte, a compra da Atlântida por 100 milhões de euros. Na casa Félix, Érica está frente a frente com Verônica e pergunta a mãe, se voltar para casa com a filha, se a mãe esquece a questão da guarda de Yara. Verônica avisa a filha que, se voltar, vai ter de cumprir as suas regras. Na quinta, Duarte diz a Isabel, que não está disposto a vender a empresa. Isabel, diz-lhe que lhe dá dois dias para pensar no assunto. Tony está na casa de Sofia e acaba de mudar a fechadura da porta. Sofia tem medo que, ainda assim, Heitor consiga entrar e tem medo do que possa acontecer. Carol não entende aquilo tudo e acredita que o pai mudou, mas Sofia pede-lhe, por favor, que estejam unidas, e em sintonia. Nuno vai à casa de Verônica, e, de forma brusca, pergunta-lhe por Heitor. Verônica diz que não sabe dele, e, quando Nuno sai, apressa-se a deixar uma mensagem de voz a Heitor dizendo que não volte. Isabel chega e devolve as chaves de casa a Verônica, para evitar que desconfiem, que elas são amigas, e conta-lhe que Duarte não aceitou vender a empresa. Na casa do Soares, Bernardo pede à irmã, que não volte para a casa da mãe e Dolores, apoia o Érica diz-lhes que não há outra solução, para parar esta guerra e pede, que respeitem a sua decisão, e que não digam nada ao Luiz. Hermelinda e Floriano bebem chá, quando Isabel aparece e diz a Floriano, que vai ter de o recolocar noutro lar. O casal fica em desespero com a notícia e Hermelinda, começa logo a engendrar um plano. Ana leva Laura até ao mercado, e implora a mãe, que deixe Cris voltar para casa. Cris está com um ar degradante e tanto Ana como Laura, não conseguem conter o choro. Laura cede, e, já no hotel, ajuda Cris a instalar-se. Diz que vão ligar para uma clínica de reabilitação, e que, a partir daquele momento, Cris não pode sair do quarto. Cris está disposto a cumprir as regras da mãe. Na quinta, Bárbara diz a Duarte que acredita que ele, se virá a arrepender de não vender a empresa, mas Duarte recusa-se a pensar em vender a Atlântida, e está determinado em arranjar financiamento. E aí E aí E aí